Logo nós veremos uma nova atualização aqui no Fortnite Essa atualização pode estar trazendo um novo item que já foi mostrado no trailer do jogo A gente viu que no trailer apareceu o martelo e o martelo estava no jogo A gente viu o escudo do guardião aparecendo e logo em seguida, algumas semanas depois, esse escudo apareceu no Fortnite E dessa vez, hoje a gente vai falar sobre o novo item da águia que espota inimigos Bem, itens que espotam outros jogadores, a gente já sabe que existem vários Temos aí itens como, por exemplo, a gente tem aquele otimizador que se a gente acertar um tiro de sniper ou de arco O player fica espotado, temos aquela pistola desilenciada que também assim que você acerta os inimigos, espota Só que a Epic Games vai adicionar então o novo poder aqui no Fortnite Opa, tem rapaz aqui dentro Se eu já tivesse com a águia aqui, as coisas ficariam até mais fáceis Vamos lá, bum É, o rapaz aqui é meio que jogador iniciante ou bot Mas um detalhe que eu acho que pouca gente notou Eu tô até usando a skin dela aqui Que é uma skin do Assassin's Creed Muito obrigado aí ao Ubisoft por ter enviado essa skin A gente nos enviaram no começo do ano passado Eu gravei um vídeo com ela Só que essa águia aí tá disponível no Assassin's Creed A gente tem uma águia ali que a gente usa e acaba espotando vários inimigos E esse item do Fortnite vai funcionar muito parecido Esse vídeo tá sendo patrocinado pelo Yarraha É uma nova plataforma de criação baseada no seu conteúdo Conteúdo gerado pelo próprio usuário É uma experiência interativa multijogador 3D E com o Yarraha você pode tá criando e publicando suas próprias experiências dentro do jogo Sem experiência em codificação ou conhecimento sobre servidores Mas aos recursos que já vêm prontos e propriamente ativos dentro do Yarraha Studio Existem cerca de 1 milhão deles disponíveis Para criar seus próprios jogos e suas experiências Você pode criar jogos para jogar com seus amigos E também outras pessoas do mundo inteiro podem estar jogando seus jogos Tem várias coisas que você pode fazer pelo próprio Yarraha Definir materiais de base Ou seja, você pode estar colocando ali algum bloco E trocando a textura dele completamente Mudar o céu e as luzes do jogo Adicionar NPCs, movimentos e ataques Adicionar áudios aos itens Quando pega algum item você pode colocar o som que você quiser Adicionar uma tela de compartilhamento do YouTube Às vezes você quer deixar um vídeo rolando ali de fundo Você pode estar deixando E sempre tá rolando eventos ao vivo na Twitch E também no YouTube Yarraha sempre tá fazendo lives aí pra comunidade Pra ajudar os criadores e aprimorar suas habilidades De construção do metaverso Você pode estar seguindo a Yarraha na Twitch E você pode conferir as antigas lives no YouTube Então vem conferir aqui o Yarraha no link na descrição Ou pelo primeiro comentário fixado E você pode estar fazendo o jogo que você quiser Se você gosta de qualquer jogo Você pode estar recriando ele lá dentro Com algumas mudanças Por exemplo, se você gosta de algum jogo E você não gosta de algum detalhe dele Você pode estar recriando esse jogo E mudando apenas esse detalhe Então clica no link na descrição E vai fazer realizar seus sonhos e jogar com seus amigos A gente não sabe se a gente vai receber esse item De algum otimizador Que a gente recebe ali algum item e tal Quando a gente pega esse otimizador Ou simplesmente a gente vai achar por aí Espalhado pelo mapa Como nós encontramos Algumas armas e itens espalhados pelo jogo E até tem um detalhe aqui Que eu não sabia Que ia vindo aqui, ó Otimizadores A gente pode ver aqui, ó Os otimizadores ativos Vamos estar adicionando aqui um Pra ver, ó Esse daqui Bala de rifle Eu não sabia Vamos lá Otimizadores E aparece aqui, ó Otimizadores ativos Interessante Ele dá uma explicada aí E quando a gente vai pegar o próximo Que é daqui a dois minutos Eu ainda acho que vai vir como otimizador A gente vai ter vários otimizadores Chegando aí até o fim da season E, pelo que parece Essa paradinha de otimizador Vai continuar rolando aí Por muito e muito tempo No trailer a gente vê ali Que é a skin do Menai Mensai Eu acho que é Mensai o nome dele Ele pega, usa aí E a gente fica na visão da águia Não sabemos se Essa visão da águia Vai ficar disponível pra gente Ou se foi só pro trailer Talvez tenha sido só pro trailer Mas, dá uma geral ali A gente controlar esse item Por um tempinho É bem da hora É como se fosse aí Os streaks do COD Ali, pelo que a gente viu A única função dele É de marcar inimigos Porém, podem existir Algumas outras funções Como, por exemplo Bater aí com a águia Em algum inimigo Causando algum dano Um 20 de dano Um 30 de dano, né Como se fosse um atropelamento Ou o Epic Games Adiciona uma maneira aí De realmente atacar ele Usar ali alguma arma Alguma SMGzinha com ele Não sabemos, né Eu acho que apenas a marcação Já seria bem apelona Antes de você entrar em uma cidade Você usa ali o item E já dá pra ter uma noção Da hora Da onde vai ter os jogadores Pra você ficar esperto E ruxar de uma maneira inteligente Ó o rapaz ali na frente Nossa, é sério? Vai, corre! Meu Deus Meu Deus do céu Aff Não Abaixa Caramba Tem três baús aqui Eu nem fazia ideia Agora imagina O quão incrível seria Eu vim aqui Acabei de pegar Vamos expor O item da águia Mano, eu poderia espotar Todo mundo aqui Tá ligado? Seria muito Ai meu Deus Seria muito apelão Entendeu? Mas muito apelão Eu vim cá Eu espotava todo mundo Beleza Eu sei que tem um inimigo lá Bum É só acertar, né? Porque o tiro do pai aqui É maravilhosamente horrível Mas as possibilidades Seriam insanas Tomou um HS ali Pra largar De ser idiota Carinha desceu ali Vai acabar encontrando Quem não devia Morto um Morto dois Poderia despotar todo mundo Se o item já estivesse no jogo Mas é porque Não, 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 não Vamos adicionar aqui um mês Eu ainda acho que vai vir Na próxima atualização Vindo terça-feira Até porque já vai fazer um mês Que a gente não tem atualização Ou eu tô maluco Mas faz um mês já Não faz? Putz, cara Não tem necessidade não, doidão Toma 50 para o HC idiota E aprendendo a atirar em castores Em play, play, moleque Vai, corre Não é bom Cadê o cara? Não entendi O cara vazou Mentiroso Tá de meme Ah, é porque tem jogador aqui Entendi porque ele correu agora Moleque Se o pai não jogou aqui O fino do bino Eu sou Ui, tá aqui Nossa, morri Ah, tem outro jogador aqui, véi Deu certo Não acredito, véi E outra Existe um Opa, tem cara ali Existe um otimizador também Que a gente marca ali Os spots, né Acho que isso aí Todo mundo já sabe aí Que quando chega ali No finalzinho da partida Fica muito bom de jogar com ele Vamos ver se a gente consegue encontrar ele Não, a gente não encontrou Eu não tô afim de gastar Ui, 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 ui Da onde? Achei Não, pera que tem mais Ah, é É o cara lá Que tá fugindo Ele conseguiu fugir então Que delicioso, né Calma Ai, ai, ai Vamos, eu tenho que ir pra lá, cara É kill em cima de kill Vamos, o cara tá aqui em cima Pay Não adianta O senhor não jogue igual Castorzinho em play, mano E como eu tava dizendo Tipo assim A atualização vai tá rolando Nessa terça-feira Assim que entrar, cara Porque Essa última O cara tá aqui Ai, vai fugir Nossa, mas é muito medroso Doidão Meu Deus Olha, ele batendo aqui no jump Vai tentar me acertar Vai correr, ó Uau Eu sou divertido Vamos lá Vai ficar aqui até Até dar Já achei Ih, correu pro suficiente Pra não conseguir fugir mais, hein Ai, você deu mole Não O senhor está de meme Sacanagem Com o play Com o castorzinho aqui, véi Mano, eu vou perder ele de vista Eu já perdi ele de vista Mentira Glideou pra lá Tá nessa moita aqui, ó Não Isso, vem Me deu dano Isso é mentiroso, jogo Isso é mentiroso Valeu Ficou sem carro Você acredita que você ficou sem carro? Eu não acreditaria se eu contasse Já foi Ai Não é possível O que está acontecendo aqui, véi? Sobe Pelo amor de Deus Acertou Dois HS Dois HS É sacanagem Mano, dois HS, cara É daqui? Mano, é a segunda vez que eu vou cair naquela montanha ali Eu não desbloqueei, cara O que eu faço pra desbloquear isso aqui? Eu acho que eu tenho que vir pra trás, né Que eu desci aqui pra Blue Arch Blue Arch, quer dizer Nossa, Blue Arch Eu acho bem interessante esse fato dessa águia aí Marcar Mano, a textura bugou de novo Quem viu aí? Eu acho bem interessante o fato dessa águia marcar Porque eu não tô vendo mais aquele item Meu Deus Eu não tô vendo mais aquele item Aquele otimizador que a gente marca ali e vê os inimigos próximos, sabe? Pelo menos não tá vindo mais pra mim com facilidade No começo da season, caramba, cara Vinha direto Direto, 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 direto Direto, 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 direto Deu certo Vinha direto E agora não tá vindo mais Então uma possibilidade de marcar os inimigos é uma boa Tipo assim, a gente poderia marcar agora os inimigos aqui E chegaria ali mais tranquilo, sabe? Sabendo, ah, tem um inimigo aqui embaixo, tem um inimigo ali em cima Eu não sei onde tem inimigo agora Eles podem aparecer em qualquer instante E isso que é o mais perigoso do jogo Apesar que eu acho que não tem ninguém Caramba, tem um baú ali em cima, eu vou ter que fazer tipo um maior parkour pra chegar ali, ó Chega aqui Aí, sobe daqui Meu Deus do céu Aê Nossa senhora, vai ser difícil Nossa, vai ser muito difícil Assim é mais fácil Obrigado Ó, vai vir agora Agora Mudei Não Não adiantou nada Aê Veio nada de... Mentira, veio uma pistola Vou levar a pistola Feliz estou Faz bastante tempo que eu não venho pra essa região aqui de neve Mano, a galera tá brigando, brigando, brigando E ninguém se elimina, cara Deixa eu chegar aí, então Pegar as duas kills Obrigado Cadê o outro? Vamos pegar a kill Aqui, ele aqui, ó Pronto Que dificuldade, mano Por que vocês não fizeram isso antes? Eu sei que era pra deixar a kill pra mim e tudo mais Mas, nossa Essa shotinha aqui eu tento acertar um tiro só com ela Se eu errar o tiro, acabou Eu não tento mais não Porque, mano Alguém sabe se tem como acertar um tiro assim, ó Sem mirar, não Não tem Vai vir agora, ó De mirar É Cara, eu coloquei o negócio da pistolinha ali Pra ficar com mais carga E ainda recarregar mais rápido Moleque, essa pistolinha aqui vai ficar o bicho, tá? Ainda é azulzinha Vou usar ela de AR Opa Nossa senhora Sobe aqui Obrigado Nossa Nossa senhora Mas você foi amassando Nunca critiquei Essa shotgun Mentira, critico todo dia Mas, nossa senhora Onde dupla? Bora Opa, achei Te vi, hein? Te vi, hein, doidão? Ficou perdido aí pra saber onde que eu tava? Eu também Mano, cadê o meu... A moto... Aqui, ela aqui Olha lá Opa, tem jogador aqui O cara é bom, tá? Nossa, mano Bom dia Nossa Nem é cagado, não Me deu dano O que que aconteceu? Tem jogador aqui Mas é isso, galera Clica no gostei Se inscreve no canal Me apoia na loja de itens KSTUR E clica em aceitar E muito obrigado a sua presença Valeu, falou E eu fui Tchau